Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que vocês estejam bem, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meus amores, eu já tinha feito a intro desse vídeo no dia que realmente instalou o box, tá bom? Porém, eu acabei perdendo o vídeo que eu tinha feito a intro do vídeo no dia que realmente fez a instalação do box, tá bom? Então hoje eu vou mostrar pra vocês como ficou a instalação do box. Deixei uma, vou deixar na verdade, né? A parte aí passando, o dia que ele instalou, como ficou, tá? E era pra no mesmo dia eu fazer a faxina do banheiro, só que daí houve, teve uns probleminhas, sabe? E acabou que eu não consegui fazer o vídeo do mesmo dia, tá? A faxina. Aí hoje eu vou mostrar como que tá, tá pra vocês. Vou limpar todo o banheiro, vou mostrar o box, tudo mais. A gente ainda não comprou o chuveiro, não compramos lixeirinha ainda, a gente não comprou o kit ainda do banheiro, sabe? De colocar shampoo, papel higiênico, toalha. Vamos ainda comprar essas coisas, tá bom? Antes de começar o vídeo, eu vou convidar você que tá aí do outro lado da telinha que ainda não é inscrita ou inscrito. Se inscreve, vem fazer parte dessa família, tá cada dia mais crescendo. Deixa o seu like que é muito importante, por favor. Deixa o seu like aí, me segue lá no Instagram, assim a gente fica mais pertinho, tá bom? Agora sim, sem mais enrolação, bora pro vídeo, que tá tendo vídeo todo dia aqui no canal, tá bom? Então de segunda a sexta-feira tem vídeo novo no canal, amor. Então compartilha, manda pras amigas de vocês e fala, Amanda posta vídeo todo dia. Tá sem nada pra fazer, vai fazer maratona nos vídeos da Amanda, tá bom? Combinado assim, agora sim, sem mais enrolação, bora faxinar esse banheiro. Então meninas, temos agora box no banheiro. Na verdade a gente nem lembrava que tinha marcado com o rapaz pra vir colocar o box. Então ficou assim, ó. É, eu tenho que fazer uma faxina ainda no banheiro, tá bem sujinho, mas eu tenho que esperar duas horas pra eu poder, né, tacar água e tudo aqui. Mas ficou assim, ó. O chuveiro a gente ainda não trocou, tá? A gente já vai comprar o chuveiro, então o chuveiro vai ser pretinho, né? Por isso que a gente quis tudo pretinho, né, ó. Ali é pretinho, por causa da luz, né, ainda foi direito, né? Aí o detalhe aqui, ó, do box também é pretinho. Aí vai vir uma pedra aqui em cima, preta também. Vai ter um planejado aqui no banheiro, tá? Mais pra frente. E aqui vai ter um espelho bem grande. Eu quero um espelho de canto a canto aqui. Então o nosso banheiro vai ficar muito, muito lindo. É assim que eu for fazer a faxina, tá? Eu gravo um pouquinho pra vocês na limpeza, mas... Mas eu não vou nem abrir ali ainda, tá? Mas tá assim, ó. Eu estou apaixonada, ficou muito, muito lindo. E a colocação foi rapidinho. Aí quando eu for fazer a limpeza do banheiro, eu mostro pra vocês também, tá bom? Ó, amiga, como eu falei pra vocês, não é no mesmo dia, tá? Porque naquele dia que eu mostrei pra vocês, tava uma bagunça, né? O banheiro tava sujeira. Mas por enquanto tá assim, ó. O box tá sujinho. É porque não dá pra ver direito, mas tá sujinho, ó. Tá vendo? Aí eu vou lavar ele, vou tirar aquelas coisas dali, tá? Só pra lavar mesmo, manter limpinho. Mostrar pra vocês como ficou, tá bom? Porque no dia eu não consegui gravar pra vocês, mas eu mostrei como tava o banheiro, né? Uma sujeirinha terrível. E como eu falei pra vocês, a gente ainda não trocou o chuveiro, tá vendo? Não trocamos ainda, mas vamos ver se a gente consegue comprar esse final de semana. E precisamos comprar as coisinhas, porque tá tudo no chão, tá? Aí aqui do lado, eu fiz, né? Coloquei água sanitária. Aqui, ó. Água sanitária com sabão. Aí, aqui a esponjinha pra lavar o banheiro. Aí eu tô usando esse aqui, ó. O de sempre, o pato, né? Que a gente usa dentro do vaso. Comprei esse verde aqui, ó. X14. Ele é muito bom, maravilhoso. Super recomendo pra vocês. Nossa, se vocês comprarem e usarem, vem aqui embaixo e comenta. Porque realmente deixa bem limpinho o banheiro. E esse daqui, ó. É a pastilha, né? A adesiva do... De lavanda, né? Do pato também. Eu coloco dentro do vaso sanitário. Fica bem cheirosinho. Então, é isso aqui, tá bom? O de hoje vai ser esse, ó. Bom, migas. Deixei vocês aí bem no alto, tá bom? Agora eu vou tirar todas as coisinhas que estão aqui no fundo, tá? Vou deixar bem rapidinho pra vocês. Porque eu só vou lavar mesmo o banheiro, tá? Pra mostrar a finalização depois pra vocês, tá bom? Combinado assim? Então, bora lá faxinar o banheiro. Ó, meninas. Acabei esquecendo de mostrar pra vocês. Mas eu vou jogar, ó, no box, tá? Esse veja... Esse veja... Esse detergente neutro. Porque eu tô sem... Um produtinho que dá pra lavar o banheiro, sabe? Pra tirar tudo a gordura. Então, eu vou usar o detergente pra tirar a gordura do box, tá bom? Tá bom? Tchau, tchau. 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 Ó, amores, tudo limpinho por aqui, ali tá o sabonete, como eu falei pra vocês, a gente não comprou nem as coisas, só compramos só mesmo a tampa da privada, né, que no começo do vídeo, como foi outro dia a instalação do box, tava sem a tampa da privada, mas ficou assim, ó, tá tudo bem limpinho, bem cheirosinho, olha o chão, as paredes, o box ficou limpinho, ele só tá um pouco molhado, tá vendo, porque tava fechado, tava finalizando o resto, mas aqui já tá quase tudo seco, mas olha isso aí, nossa, é maravilhoso o teu box, confesso pra vocês que me ajuda demais, o banheiro não fica molhado, sabe, e ficou assim, ó, eu tô sem um paninho de chão, aqui, ó, tenho mais roupa, vocês viram que eu lavi roupa ontem, né, dobri bastante roupa, tinha lavado um cesto desse, dividi em duas vezes, e tenho mais um cesto aqui, que tem bastante toalha aqui, aí o pé higiênico tá aqui, tá faltando só a escova de dente pra eu colocar ali, ali é o lixinho, vamos trocar também o lixinho, mas de resto ficou assim, meninas, ficou limpinho, cheiroso, bem organizado, e pra lá o resto da casa tá limpo, né, que eu mostrei pra vocês no vídeo de ontem, mas é isso, ó, tudo bem limpinho. Então, meninas, como vocês viram aí, né, já lavei todo o banheiro, eu tô toda suada, toda suada, tá chovendo, mas tá bastante quente, sabe, tá bem calor esses dias por aqui, bom, terminei todo o banheiro, tá limpinho, o resto da casa tá limpo, tenho novidade pra mostrar aqui pra vocês, só que talvez, eu vou mostrar, é, só segunda-feira, né, porque amanhã é sabadão, não posto vídeo sábado e domingo, só de segunda a sexta-feira, então segunda-feira tem novidade aqui pro canal, tá, vou gravar, vou mostrar tudo pra vocês, como que tá aqui, ó, o pé, qual é a novidade que já chegou por aqui, que eu preciso gravar pra vocês, atualizar como que tá aqui em casa, né, que tem bastante coisa chegando por aqui e eu ainda não tive tempo de gravar, tá bom? Bom, o banheiro ficou limpinho, cheirosinho, né, tudo bem organizado, só vou tirar a baguncinha que ficou aqui, né, se lava todo o banheiro, só que a bagunça fica tudo na porta do banheiro, então eu preciso guardar os produtos pra limpar o banheiro, né, então, meus amores, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado demais de coração, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrita, compartilha com as amigas de vocês, tá? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo de hoje, tchau, tchau, um super beijo pra vocês e até segunda-feira, tchau!